Aqui é Feirão de Móveis, agora são seis lojas na cidade. Hoje eu estou aqui no bairro Irírigo, pertinho da curva do Nereu. Mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro. Tem loja do Feirão de Móveis também no Paranaguamirim. Tem Feirão de Móveis também na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. Tem Feirão de Móveis na 9 de março, bem no centro da cidade. E tem a mais nova loja em Pirabeiraba. São seis lojas com as melhores ofertas para quem quer mobiliar a casa. Bom dia, Renata! Bom dia! Me fale das ofertas desta semana. Nós temos o Sofá Austin Retrátil Reclinável por apenas R$ 2.699. Este estofado maravilhoso pode ser parcelado também nos cartões em até 10 vezes ou, se você preferir, no crediário em 24 vezes, porque aqui é Feirão de Móveis. Me fale da segunda oferta, Renata! Nós temos um conjunto de mesa com um lindo design, com seis cadeiras estofadas por apenas R$ 1.999. R$ 1.999. Este valor pode ser parcelado em até 10 vezes nos cartões ou, se você preferir, pode vir também para o Feirão de Móveis e aproveitar o crediário da loja. Me fale agora da outra super oferta, Renata! Nós temos também a penteadeira Carisma, duas portas, três gavetas e com luz de LED por apenas R$ 499. R$ 499 no seu quarto. Esta penteadeira vai ficar maravilhosa, porque você merece o melhor para fechar esta semana. Me fale da outra super oferta, Renata! Temos um super roupeiro Caribe por apenas R$ 499. Ele tem um amplo espaço, seis portas e duas gavetas. É maravilhoso! É qualidade no seu quarto! Você vai ter espaço! Tem que vir para o Feirão de Móveis! São seis lojas na cidade! Aqui tem parcelamento nos cartões! Tem também o crediário! Você não pode perder! Vem para cá, Feirão de Móveis! Porque aqui tem as melhores ofertas! Esperando por você! Vem para cá!